Bom, continuando aqui ainda dos painéis eletrônicos de informações de trânsito, mas um abandonado. Se você ver lá no fichado, já vandalizados os componentes eletrônicos, milhões de reais jogados no lixo, que poderiam estar dando informações. Nesse caso aqui, na Artur Bernardes, tem bem do bariguinho do interior do Paraná, pela rodovia, que vai para o portão, tem um encontro com a rápida, que vai para o sentido do bairro, quer dizer, é uma vinha que precisava de informações de trânsito para melhorar a mobilidade do cidadão curitibano e também da região metropolitana, que são vias que integram bairros importantes da cidade. Mais um, vandalizado, que não teve a atenção das últimas administrações. Muito obrigado.